Música A guarnição da polícia militar capitaneada pelo sargento Max conduziu na noite de sábado o Valdir, que atende pelo apelido de sanduíche. Segundo informações, ele agrediu a Dona Maria com golpes de foice. Ele foi trazido e apresentado e ela veio também como vítima aqui na delegacia. A nossa equipe conversou tanto com o suspeito como também com a vítima. Segundo aí, eles moram maritalmente já há um bom tempo e ele, quando ingere bebida alcoólica, fica cobrando ciúme dela e gerou toda essa confusão. Bom, veja aí. Foi o meu companheiro. Foi, meu companheirinho. O nome dele é Valdir Minha, ele tem apelido por sanduíche. Como é que foi esse negócio lá? É. Qual bairro é? É, Terra do Sol. Sanduíche, deixa eu ver. Como é que foi esse negócio lá? Discussão? Não, não foi discussão e foi um pouco, não muito nem um pouco. Porque ele chegou do serviço que ele capina assim e faz as coisas. É o sanduíche. Esse aqui é da vitíaca, sanduíche. Sanduíche, rapaz. Eu compro uma mulher. Eu? Aí estão me acusando de uma coisa que eu não fiz, entendeu? Eu e a mulher. Mas eu tô aqui, tô disponível da justiça, entendeu? Mas por que tu fez isso com ela? Eu, não. Aí ela tem os espíritos dela, ela que faz do jeito que ela quer. Entendeu? Olha aí, ó. A foice aí. Eu tô ocupado. Olha a foice aí, a foice, ó. Eu tenho 44 e eu tenho 75. Que depois eu ia ver o que ele ia fazer comigo. Só por causa disso, senhora? Só. A senhora mora com ele, né? É, na casa de um senhor de idade. Fazer cinco anos. Cinco anos você mora junto, né? Cinco anos. Mas por que tu fez isso aí, Sanduíche? Não, filho. Ele tá no consumo da senhora, é? É, não. É, ele, porque quando ele vai trabalhar, eu convido ele pra ir almoçar. Chegar, tomar um banho, almoçar, a comida tá pronta. Aí ele fica com aquela voaça pra cima de mim. Bozinha, é Bozinha. Aí eu peguei. Eu chamo o Bozinha, na casa do senhor de idade, Ramon Dedé. O nome da senhora? Maria Torcata de Oliveira. E ele é Sanduíche? É Sanduíche. O nome dele é Valdemir. E agora, Sanduíche? E agora? Vai descer pro Piratini, né? Rapaz, o meu bandera. O cara sabe o que faz comigo, entendeu? Vai do meu bandera. Pera aí, pera aí. É, eu vou fazer o que, né, não? É, é o jeito, né, Sanduíche? É, porque a mãe não sabe falar. Não é pra eu que a fim que é, não. Mas a mulher tá agredida, Sanduíche. Tem ali as marcas da agressão ali. Eu sei que descer. A gente, a minha agressão foi informada pelo COPOM, certo? Que na terra do Sol 5, na terra do Sol 5, tinha uma agressão física, que seja a Maria da Penha. Aí chegamos lá, constatamos lá a dona Maria ali, toda a ferida, na cabeça, toda essa coitada. Aí essa força lá no local, entendeu? Segundo ela, disse que foi lá com a força na cabeça dela. Depois, após a discussão. Aí, então, a vergonha assim, aí trouxemos ele pra delegacia, né? Antes de vir pra cá, levei-me ele pro hospital, entendeu? Devido a gravidade do ferimento na cabeça dela. Inclusive, pegou até pó na cabeça. E após ser medicada e liberada, vimos apresentar aqui o rapaz aqui na delegacia, pras providências. Segundo a música, foi a força. Até a melada de sangue lá, porque secou, mas tava a melada de sangue, ela tava lá. Essa foi, ela disse que foi a foi, entendeu? Deu pra ver que os dois aí, parece que tem ingerido bebida alcoólica, né? Aparentemente, aparentemente. Eles eram bebida alcoólica, aparentemente. Inclusive, ficou até trincado lá, o velho da casa lá, trincou dentro de casa, o velho da casa lá. Tchau, tchau.